E aí pessoal, beleza? Nós aqui para a primeira fase do... Sigma. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Ops! Ops! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, próximo vídeo a gente vai aqui para a segunda fase da etapa aqui do Sigma, então é isso. Falou por ter assistido e até a próxima.